O que foi que o roteirista disse? Conte a história que você sabe. Sinta-se em casa, Sr. Mankiewicz, ou devo chamá-lo de Herman? Por favor, me chame de Mank. 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 Este é Herman Mankiewicz, mas temos que chamá-lo de Mank. Mankiewicz? Herman Mankiewicz, dramaturgo e crítico de teatro de Nova York? Tornou-se um humilde roteirista, Sr. Hurst. Este é um negócio onde o comprador só ganha uma lembrança do que pagou. O que ele comprou ainda pertence a quem vendeu. Essa é a verdadeira magia dos filmes. Ação! Trovão, raio, sangue, fogo, religião... Focô! Alguém me salve! Tudo em um filme? É a prova de diretor. É por isso mesmo que sempre quero um Mank por perto. Eu soube que está entrando em um jogo perigoso. Deus abençoe. William Randolph Hearst. Pronto e disposto a caçar a grande baleia branca? Me chame de Azabi. Pode entrar. Nesse ritmo você nunca terminará. Você disse 90 dias. Wells disse 60. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Suportei sua bebedeira suicida. Seu vício no jogo. Seus casos platônicos bobos. Você me deve, Herman. Quem você pensa que é? Você não passa de um bobo da corte. Eu quero saber o que você acha dele. É um tanto confuso. Uma coleção de fragmentos que saltam no tempo como feijão saltador mexicano. Bem-vindo à minha mente, amigo. Ele? Eu entendo. Mas o que a Marion fez para merecer isso? Não é ela. Nem todo personagem é protagonista. Alguns são coadjuvantes. Brigue com o Willie e estará acabado. Mayer nem ninguém pode lhe salvar. Ninguém pode. Principalmente um menino gênio de Nova York. Tirei qualquer distração. Eliminei todas as desculpas. Sua família. Seus amigos. Bebida. Eu dei a você uma segunda chance. Você não pode captar a vida inteira de um homem em duas horas. Só o que pode fazer é deixar a impressão de uma. Por que Hurst? Além da pet boop loira dele que você sempre foi seu parceiro de jantar favorito. Você conhece a parábola do macaco do tocador de realejo? Tchau, tchau.